Dedinhos em movimento, olhos atentos, concentração total. E não, tudo isso não é por causa do celular. A atenção aqui é para a costura, uma ótima opção para realmente tirar a meninada de frente das telas durante as férias. Os cursos oferecidos para crianças ensinam a fazer roupas para elas, para bonecas, bichinhos de pelúcia e até desenhos. Gabriela ficou super empolgada. Para mim é boneca Barbie. É uma roupinha bem pequenininha, estou vendo que tem muitos detalhes, né? Está sendo difícil? Você se surpreendeu? Ah, me surpreendi. Ah, está sendo um pouquinho difícil, porque é bem pequenininho e os detalhes você tem que ir preenchendo cada vez mais. Luísa já tinha ganhado uma máquina de Natal. Agora vai fazer muita roupinha para boneca. Eu achei que foi bem legal, eu achei que foi uma experiência bem, podemos dizer, bem criativa, bem... Gostei, eu gostei. Então agora que você já tem a boneca, você já tem a máquina, já fez o curso, vai sair fazendo um monte de roupa? É. Sua boneca vai ganhar vários looks? É, ela vai ficar com o armário cheio, renovado. Os cursos têm duração de seis a nove horas, são divididos em dois ou três dias, dependendo da carga horária. O preço é a partir de 160 reais e também podem ser feitos por meninos. A ideia é despertar a criatividade. A gente já teve garoto que trouxe, né, um bichinho de pelúcia para fazer, um outro garoto que veio fazer um vestido para a prima, né, a gente fez um desfilinho no final, a prima veio até aqui para poder desfilar o vestido que ele fez, um outro garoto fez a bata. A parte da máquina de costura é uma das preferidas. Ver a peça tomar forma deixa a criançada encantada. Bom, e eu estou aqui com a Silvia, que é a professora do curso aqui, que ensina tudo para essa meninada. Silvia, me conta uma coisa. Eles surpreendem, né? Ah, com certeza, cada dia mais. A gente espera uma coisa e vem o dobro. Saindo daqui empolgadíssimo. Super. Falando mais e mais e quer aprender muito mais. E quer compartilhar também com outras crianças. Isso que é interessante.